E aí pessoal, beleza? PH na área trazendo pra vocês aqui informações, porque vamos falar da versão 2.5 do Star Rail e que informações são essas? Lembram-se que eu tinha falado lá que na primeira metade teríamos um rerun triplo de Robin, Kafka e Black Swan. Pois é, ao que parece isso vai ser um seletor, não vai ficar os três banners de uma vez. Fica um seletor e aí você escolhe qual das três você vai atirar. Segundo informações, claro que é um vazamento, pode estar errado, enfim, mas não é nem esse o tópico do vídeo. Segundo isso, na segunda metade teríamos aí o rerun do Dr. Rachel, porém, todavia, entretanto, os leakers já começaram a falar que eles têm 99% de certeza de que não é o Dr. Rachel. E esse rerun seria a Topaz e o Dinheirinho. E sim, de novo, a Topaz e o Dinheirinho. Tanto que já estou até falando aí que Silly foi encontrada morta na versão 1.4, porque não volta nunca mais esse rerun dela. Mas aí, comenta o que vocês acharam. Vão atirar na Topaz ou vão deixar pra lá? Vai comentando aí, ou preferiam que fosse o Dr. Rachel? Eu vou ficando por aqui, se tiver alguma outra nova informação eu vou trazer. Por hora é isso, valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.